Boa noite, Edgar. Minha saudação muito fraterna a você e a todos os nossos ouvintes. Motivo de alegria estar aqui com vocês na Ondoeste, nesse nosso noticiário tão importante. Que bom revê-lo. Padre, nós estamos vivenciando mais uma edição da Campanha da Fraternidade, promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes e também telespectadores, o objetivo principal desta campanha e de que forma que ela está sendo disseminada em todo o Brasil. Então, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desde 1964, promove a Campanha da Fraternidade durante o período quaresmal, pois um coração que é convertido pela palavra de Deus, jamais será indiferente aos grandes desafios da sociedade. E esse ano, o desafio que nós contemplamos está voltado para a educação. Essa é a terceira vez, então, que a CNBB traz o tema da educação como reflexão de uma campanha da fraternidade. Em 82, 98 e agora em 2022, trazendo um lema muito sugestivo. Então, o tema é Fraternidade, Educação e o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. Qual é o enfoque da Campanha da Fraternidade? Em refletirmos sobre a situação da educação e compreender a educação para além da escolarização, ou seja, educar é muito mais do que preparar a pessoa para uma carreira profissional. Educar é humanizar em todos os âmbitos da vida da pessoa. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Marcados pela pandemia, a grande pergunta vem nesse cenário, é a seguinte, o que a pandemia revela, então, da nossa cultura no que diz respeito à educação? É preciso, então, recuperarmos a importância de elaborar, construir projetos de vida em vista de um projeto de sociedade. E para que isso aconteça, é preciso olhar a contribuição da experiência cristã ao longo dos séculos na educação e recuperando a figura de Jesus como mestre e educador, para que a educação que nós tanto queremos seja uma educação integral, humanista e solidária. O verdadeiro serviço à educação é a educação a serviço da comunidade, a serviço do bem comum. Então, esse é um pouco da perspectiva da vivência da campanha da Fraternidade Ciano, que, então, promove diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo, então, caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Padre, o lema, falar com sabedoria e ensinar com amor. Qual a importância da sabedoria e do amor para a construção de uma educação com qualidade? Nós vivemos, Edgar, tempos assim marcados também por polarizações, radicalizações, e parece que em alguns setores da sociedade nós perdemos até o bom senso e a capacidade de escuta e de discernimento. É preciso, então, educar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos em vista da fraternidade humana e da paz social. Vivemos, aí, tempos difíceis, com guerras, oposições, e mais do que nunca agora é preciso assumir, então, a sabedoria como um estilo de vida. Então, falar com sabedoria é muito mais do que emitir opinião. Ensinar com amor é acreditar, de fato, que educar é humanizar a pessoa, é fazer com que ela ofereça o melhor de si a Deus, a comunidade e a sociedade. É ocasião para que ela desenvolva os seus dons, talentos e capacidades e promova, assim, a vida e a dignidade humana. Então, eu penso que o lema é, na verdade, um convite e um compromisso. Agora, para falar com sabedoria é preciso ter uma escuta integral. Não orientar os nossos ouvidos só para os sons que nos interessam ou para as narrativas que nos agradam. É preciso escutar o todo e aí perceber também o que Deus pede de nós nesse tempo favorável, que é esse tempo quaresmal de profunda conversão e reorientação da vida. Algo precisa e deve ser mudado na educação e no nosso modo de educar também. Se somos todos educadores, é preciso, então, ficar atento que a educação não diz respeito somente ao aspecto técnico e científico, mas a educação para os valores, a educação moral, a educação para as virtudes. E aqui nós temos um campo importantíssimo onde os pais têm um papel importantíssimo. São os primeiros, mas não os únicos educadores dos filhos. É preciso contar com a sociedade, com a comunidade de fé, com diversos atores. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Eis o provérbio africano. E hoje essa aldeia tem diversos atores, é uma aldeia global e que nós não podemos perder isso de vista. Padre, e do ponto de vista da educação, do ensino, a gente sabe que o Brasil tem muitos desafios a percorrer no sentido de melhorar a educação oferecida para a população. Qual a proposta da campanha? Como que a campanha da fraternidade pretende discutir isso em âmbito nacional para que as autoridades possam enxergar caminhos de melhorar a educação, de valorizar os professores? O marco temporal da campanha é o contexto pandêmico. Ou seja, a pandemia, ela evidenciou alguns desafios que já haviam em curso há muito tempo e trouxe outros desafios. na questão estrutural, na infraestrutura das escolas, no ensino remoto, evidenciou ainda mais a falta de acesso a uma internet de qualidade, desafios do que diz respeito à inclusão digital e a influência das redes sociais também na educação. Agora, comparando o Brasil com os países do primeiro mundo, o que é investido na educação não fica aquém dos grandes países, mas é preciso, então, acompanhar o destino desses recursos. E aí, de forma concreta, o que a igreja chama a nossa atenção na campanha da fraternidade é sobre a nossa responsabilidade social também nesse cenário. Ou seja, nós precisamos participar ativamente, sobretudo, o laicato, os leigos e leigas, participar da elaboração, da construção de políticas públicas, de governo. Isso supõe também a nossa participação em momentos nos municípios que são muito importantes para a vida educacional das nossas crianças, jovens e adolescentes, como, por exemplo, as assembleias que tratam de temas da educação, a participação no Conselho Municipal de Educação, as conversas que ali acontecem, acompanhar o novo ensino médio que está aí com a nova etapa agora, a base nacional comum curricular. Então é preciso ocupar esses espaços legítimos de reflexão e de construção de caminhos em vista de uma educação que possa trazer a dignidade para todas as pessoas. O que nós queremos é que ninguém fique de fora de uma educação integral, humanista e solidária. E se a educação é um direito, é, por outro lado, também um compromisso de todos nós. Não basta simplesmente colocarmos a culpa nesse ou naquele governo ou em situações externas a nós. É preciso avaliar o nosso compromisso pessoal também com a educação. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Padre, eu vou insistir numa pergunta, o senhor já comentou sobre isso, mas é algo que me incomoda muito e eu gosto de discutir sobre isso e ainda mais ter oportunidade de pessoas como o senhor, pessoa inteligente, que está discutindo, aprofundando nesse tema de educação. é a educação do ponto de vista de ensino, da cultura, do conhecimento, mas a educação do ponto de vista dos valores. Algo extremamente importante nos dias de hoje e nós já havíamos conversado isso aqui no final do ano quando o senhor esteve aqui, é algo que me toca muito e me preocupa. A facilidade com que as pessoas estão perdendo completamente a classe, principalmente nas redes sociais, e estão aí às vezes demonstrando muita ignorância, sendo muito apreensiva com as situações que acontecem sem pudor nenhum, vamos dizer assim. E a gente vê que a igreja está preocupada nesse sentido também e é algo que a gente tem que sempre reforçar, instruir as pessoas de que é preciso dialogar, não preciso concordar com a ideia do outro, você pode discordar, mas discordar de forma elegante no campo das ideias, sem agressão, sem menosprezar o próximo. Eu gostaria que o senhor fizesse novamente uma reflexão sobre isso, que é um momento que nós estamos vivendo que causa preocupação. Realmente, Edgar, são temas que preocupam a todos nós e é por essa razão que a campanha da fraternidade com esse lema fala com sabedoria e ensina com amor, ela é uma oportunidade, na verdade, um oásis de reflexão em meio a cenários tão conturbados que nós estamos vivendo. E aqui você me faz lembrar daquela que é a norma de vida de todos nós cristãos, que é o Evangelho. Ali Jesus diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, para que a gente possa mudar também e fazer intervenções para transformar esse cenário, de radicalizações e, como você dizia, de tantas polarizações, às vezes de agressividade mesmo, é preciso, então, cuidar do coração da pessoa humana. E aí vem a tarefa de muitas pessoas. A igreja tem um papel importantíssimo, mas também os pais. E para que essa educação seja integral e possa mudar os critérios de cada pessoa, é preciso, então, estabelecer uma qualidade da nossa presença junto aos educandos. Por exemplo, os pais. Há momentos na educação dos filhos que precisa acontecer presencial de forma imediata. Então, a gente não pode querer terceirizar a educação dos filhos. Tem pais que pensam assim, olha, essa é a missão somente da escola, isso aqui quem ensina é a igreja, aqui eu vou pedir, então, para os avós educarem? Não. É preciso, então, que essa educação para os valores, para a convivência social, para o respeito, nasça, então, desse coração que é educado também na fé e pela fé, mas também acompanhado pelos pais. Hoje, em alguns setores educacionais, eles trazem uma expressão muito curiosa quando vão dizer daquelas crianças que, de certa forma, dominam o ambiente familiar, a chamada síndrome do imperador, né? Antigamente, os filhos faziam tudo para os pais, hoje os pais fazem tudo para os filhos e os filhos ainda têm reações que, no senso comum, nós dizemos ações mal educadas, seja na fala, seja no modo de expressão. Nós não somos obrigados a concordar com tudo, mas, pelo menos, com bom senso, é preciso exercitar a escuta, daí a importância de uma escuta realmente verdadeira, do outro, da sua realidade. Agora, para que isso possa mudar de fato, nós precisamos rever as nossas prioridades e, ao escolher, por exemplo, a escola dos filhos ou um caminho educacional, que a gente não foque simplesmente em uma carreira profissional que é importante, porque, senão, no final desse processo, eu terei um ótimo perito em determinadas áreas do conhecimento, mas um péssimo ser humano, com incapacidade de relação, com inteligência emocional deficitária, então, é preciso que a gente fique atento a isso. Ian e tantos outros atores são importantes nesse processo. É preciso rever as nossas prioridades, rever a qualidade da nossa presença e as opções educativas também que nós fazemos. Se há uma preocupação em colocar os nossos filhos em uma boa escola, que aprendam uma nova língua, que tenham expertise inércia naquela área do conhecimento, o mesmo vale para os vínculos humanos fundamentais. O respeito, os bons mortos, a acolhida, a gentileza. A nossa cidade, por exemplo, é conhecida como cidade carinho, então, a ternura, o amor e o carinho também fazem parte de bons relacionamentos. Queira Deus que a campanha da fraternidade nos ajude a largar o horizonte e perceber que educar é humanizar, educar é também aprender, educar nos salva das mais diversas formas de pobreza, inclusive a pobreza relacional, a pobreza espiritual. Educar nesse cenário, então, é exercitar a nossa capacidade de aprendizagem para que a gente possa aprender com as lições cotidianas da vida, pois um grande acúmulo de informação e conhecimento não é garantia de sabedoria. Para que nós sejamos sábios, é preciso recuperar a arte e a beleza do cotidiano, das relações, dos saberes populares e isso só será possível a partir do momento que a gente revele então as nossas prioridades. Padre, sem entrar, querer entrar no mérito do que eu vou falar agora, aprofundar, mas eu acredito que esta campanha da fraternidade deste ano, educação do ponto de vista dos valores, ela vem num momento muito oportuno, principalmente por ser um ano em que teremos eleições e quando se fala de eleições nós temos que ter a preocupação também de que o cidadão ele tenha uma educação política em vários sentidos, principalmente do ponto de vista de analisar os candidatos, mas não vamos entrar nesse mérito, mas naquele também de saber ouvir, de saber dialogar com o seu oponente, com a pessoa que torce para o candidato A ou torce para o candidato B, porque está havendo essa polarização, a gente acompanha isso no Brasil e isso de certa forma causa uma tristeza muito grande em algumas pessoas devido a alguns acontecimentos específicos. Então assim, é preciso ter um entendimento e essa educação política é salutar. Uma colocação perfeita que você nos traz, então é preciso educar para a cidadania, educar para o bem viver, perdão, para o bem comum. E nesse sentido, olhando esse contexto político, nós precisamos então não simplesmente analisar os nossos candidatos sobre o ponto de vista do carisma, que é muito importante, mas também qual o projeto que ele traz. Então nós precisamos de uma política baseada também em projetos concretos e pontuais e não somente em projetos, mas eu penso que todo cidadão e cidadã precisa ter clareza das competências de cada um dos poderes, clareza de competência de cada um dos poderes. Por exemplo, no município, o que é que realmente compete ao vereador? Qual é a missão do prefeito? Tem gente que faz confusão nesse sentido, exige do executivo aquilo que é do legislativo e vice-versa, e também daquilo que compete ao judiciário. Em instâncias federais também, o mesmo modo, as casas que nós temos, eu moro há 10 minutos aqui da Praça Três Poderes, aquilo que compete ao Senado, à Câmara dos Deputados, é o próprio Executivo Nacional. Então é preciso educar para a cidadania e esse educar para a cidadania supõe essa clareza dessas competências das instâncias de governo, daqueles que nos governam. E aquilo que nós exigimos para superar então o cenário às vezes de corrupção e exigimos honestidade, é preciso que aconteça também em cada um de nós. Ficarmos livres das pequenas corrupções do dia a dia que nós mesmos cometemos e para que nós possamos colocar em prática aquilo que Dom Bosco dizia, é preciso formar um bom cristão e um honesto cidadão. E para que esses passos possam ser dados de forma eficaz a iniciar processos, é preciso educar então para para a plena vivência da cidadania e ocupar esses espaços. Falava agora há pouco da importância do envolvimento nos conselhos paritários de direito, na construção de políticas públicas de governo, mas é preciso educar aqueles que vão ocupar esses espaços. Então hoje é urgente também pensar em uma nova forma de economia e de política que tenha princípios claros, que se paute pelo bem comum e não por outros princípios como por exemplo benefícios pessoais. Então é um tempo favorável para que a gente pense sobre esses temas que tocam a nós no nosso cotidiano. Padre, sempre bom falar com o senhor. Muito obrigado pela atenção e gentileza de ter nos atendido hoje, quarta-feira, para trazer esses esclarecimentos um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Espero poder ter o senhor aqui no jornal novamente em outra oportunidade. quando estiverem em Piuí, venham nos visitar para a gente trocar algumas ideias aqui sobre diversos assuntos. Um abraço, muito obrigado, sucesso para o senhor aí. Muito obrigado, Edgar, é sempre uma honra participar com você e também de toda a família do Oeste FM, já me sinto de casa. Até uma próxima, se Deus quiser, um abraço a todos. um abraço a todos. E aí,